Os quatro cavaleiros são imagens simbólicas encontradas em Apocalipse 6. Eles correspondem a quatro tendências proféticas que Jesus mencionou na profecia das oliveiras. Nesse vídeo, vou explicar detalhadamente o que significa cada um, principalmente o cavalo branco e seu cavaleiro. Digo isso porque esse cavaleiro tem gerado muitas discussões ao longo dos séculos, e hoje em dia não é diferente. Pra vocês terem uma ideia, tenho certeza que esse vídeo vai de choque com a crença de muitos cristãos, o cavaleiro com seu cavalo branco. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi dos seres viventes dizer, com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Citarei as quatro principais interpretações a respeito do cavaleiro e seu cavalo branco. Antes de prosseguir, gostaria muito que os irmãos escrevessem aqui nos comentários qual a interpretação pessoal de cada um. E no final do vídeo, veja qual interpretação a sua se encaixou melhor. Combinado? Então, vamos lá. Primeira interpretação. As passagens que revela esse cavaleiro talvez sejam uma das passagens que mais causam polêmica na Bíblia. Eu diria que 50% dos cristãos, principalmente com a linha de raciocínio dispensacionalista, acredita que esse cavalo branco e seu cavaleiro é o anticristo. Partindo da ideia de que ele é aquele que vem, promovendo uma falsa paz, fazendo um acordo com o mundo e Israel, e que recebe a autoridade de Deus para selar os seus com a marca da besta, para que em um determinado momento ele quebrar esse acordo, promovendo perseguição contra os que não o adoraram. Bom, na verdade, todos acreditam nisso, mas a diferença é, quando isso irá acontecer? Tenho certeza que você já ouviu um pastor ou algum youtuber cristão pregar dessa forma, não é mesmo? É isso que eu mesmo acreditava, mas se você se aprofundar mais e pedir para Deus sabedoria e compreensão das escrituras, você perceberá que as características desse cavaleiro não tem nada a ver com o anticristo. Muito pelo contrário, primeiro que o cavalo é branco. A cor branca na Bíblia nunca se refere ao anticristo ou qualquer tipo de demônio. A cor branca sempre refere-se à pureza e justiça de Deus. Na verdade, a cor que o apocalipse relaciona ao anticristo é o vermelho. Lembram do grande dragão vermelho que perseguia a mulher grávida? Pois bem, o vermelho nesse dragão representa pecado, ou como muitos acreditam, derramamento de sangue, morte e desgraça, fazendo uma alusão às passagens das 10 pragas do Egito. Segundo, que o cavaleiro do cavalo branco tinha uma coroa na cabeça e um arco em suas mãos. Coroa fala de governo, reinado, assim como a Bíblia diz que o reinado de Jesus Cristo não terá fim. Coroa também sempre está ligada aos redimidos do cordeiro, ou divindade. Portanto, é impossível associar Satanás com santidade ou pureza. E o arco é uma arma usada nas guerras antigas. Esse cavaleiro estava segurando o arco simbolizando uma guerra espiritual, santa e justa. Mas você pode me perguntar, como assim um cavaleiro puro usará uma arma de guerra? O que reforça esse simbolismo é o que Jesus disse aos seus discípulos. Preste bem atenção porque esse é um dos versos mais fortes da Bíblia, porque envolve seus familiares. Veja, Tenho certeza que muitos não lembraram desse versículo. Pois bem, Abraão provou isso, mas nem vou entrar no mérito de Abraão. Primeiro que não sou pai ainda e não posso dizer o que é o amor de um pai para com um filho. Mas Jesus deixou claro que se você ama seu filho ou sua filha, ou qualquer um que você conhece mais do que a ele, você não merece ele. Veja outro exemplo. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Terceiro fala que esse cavaleiro era vitorioso e saiu para vencer. Isso se refere a um cavaleiro indestrutível, imparável, invencível, irrepreensível ou que ninguém pode pará-lo. E isso não pode estar atribuído a Satanás, pois ele será destruído com o sopro da boca de Deus. Pois o destino do diabo não é vencer, e sim ser aprisionado no lago de fogo, chamado de segunda morte para todo sempre. Segunda interpretação. Agora existe outra parcela de cristãos que acreditam que o cavaleiro do cavalo branco não é o Cristo, porque o próprio Cristo está com o livro dos sete selos na mão e está abrindo os selos. Logo, não teria como ele estar abrindo os selos e ao mesmo tempo aparecendo nas aberturas dos selos. Mas também não acreditam ser o anticristo e nem o Cristo. Acreditam que este cavaleiro é o Espírito Santo ou o Evangelho. A terceira interpretação é muito semelhante a essa, mas tem uma diferença. Veja, terceira interpretação. Existe também outra parcela de cristãos que acreditam que o cavaleiro branco não é o anticristo e nem o Cristo, mas sim o Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso só será possível se você entender o que aconteceu no Apocalipse na igreja do primeiro século, isto é, se você colocar em ordem cronológica o que aconteceu na história da igreja. Vou explicar, veja bem. João escreve em Apocalipse uma época em que o Evangelho não havia alcançado uma grande área. Isso porque Satanás já tinha enganado todas as nações a ponto de um mundo todo estar corrupto, cada ponto da terra com suas crenças e seus deuses. Mas no que se trata do Evangelho naquele tempo, era muito mais difícil de pregar, diferente dos dias de hoje, pois poderia custar a sua vida e de sua família. E é por isso que o cavaleiro do cavalo branco saiu para vencer. Isto é, o Evangelho se espalhando pela terra e o arco na mão do cavaleiro. Por que ele está segurando uma arma de guerra primitiva? Pois bem, vocês perceberam que estamos vivendo em uma guerra espiritual. A Bíblia nos diz sobre ela. E se ainda não ficou claro sobre o arco na mão do cavaleiro e sobre essa guerra espiritual, fique até o final desse vídeo que tenho certeza que você vai entender. Quarta Interpretação A quarta interpretação é semelhante à terceira, mas com uma diferença que explica claramente quem é esse misterioso cavaleiro. Porque esse cavaleiro é Jesus glorificado e o cavalo branco é o Evangelho do Reino de Deus avançando. E para explicar melhor definitivamente sobre o arco em sua mão, preciso abrir mais um tópico que irá mostrar de forma simples e direta, com o respaldo bíblico, quem definitivamente é esse cavaleiro. O verdadeiro significado do cavaleiro do cavalo branco. Então, vamos recapitular. Como eu disse no começo do vídeo, o cavaleiro de vestes brancas montado no cavalo branco, estava com uma coroa em sua cabeça e um arco em sua mão, correto? Coroa significando autoridade e justiça, e o arco uma arma de guerra, mas como está na mão do rei dos reis, simboliza uma guerra santa e justa. Vou explicar para os irmãos um exemplo mais específico sobre essa guerra espiritual que a igreja enfrenta diariamente. Essa guerra, irmãos, é uma guerra contra as forças de Satanás, contra os principados e potestades. Como você pode ver em Efésios 6, verso 12, Mas a Bíblia fala que Satanás é astuto. Ele é o nosso adversário. E se enganou um terço dos anjos de Deus, imagina o que ele não faz com os seres humanos que estão longe de Cristo. E para compreender isso, temos que ter em mente que se Satanás não pode contra você, ele irá procurar alguém mais próximo de você para te afetar, tentar abalar suas estruturas. Por isso é importante estarmos orando por nossas famílias, pois se ele não pode conosco, o alvo dele certamente seria as pessoas que amamos, pessoas que não estão firmes com Cristo. Talvez essas pessoas moram com você na mesma casa, mas fiquem tranquilos, porque Jesus nos avisou que quem ouve suas palavras e pratica tem uma base firme, e que não se deixa abalar facilmente. Veja o que Jesus disse, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Lembra que nos vídeos anteriores aqui da série do Apocalipse, eu citei sobre o significado de vento? Não é difícil de compreender que isso se trata das provações que enfrentamos todos os dias. E quando aqui fala de casa, simboliza claramente nós mesmos, ou melhor, a nossa mente. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que somos templo do Espírito Santo de Deus, mas se desviarmos do caminho, viramos casa de demônios. Então, em resumo, esse arco na mão do cavaleiro, nos remete uma ideia de poder que o Evangelho tem, que é adquirido pela autoridade que o Senhor Jesus nos deu, por intermédio do silo do Espírito Santo. Já dá para imaginar, que com essas flechas desse arco, podemos desatar os laços de Satanás. E sim, irmãos, podemos fazer isso. Com essa autoridade, podemos impedir os planos do diabo. Foi o próprio Jesus que nos disse que faremos coisas até maiores do que ele mesmo fez. Veja, Viu como tudo faz sentido agora? É crendo em Jesus que combatemos o bom combate. O apóstolo Paulo foi um exemplo disso também, pois antes de morrer, ele escreveu, Perceba aqui também que já é mais um exemplo de que coroa fala de justiça. Isso é uma prova concreta que o arco na mão do cavaleiro e a coroa em sua cabeça simboliza uma guerra santa e justa no mundo espiritual. E se ainda restou alguma dúvida, ainda temos uma segunda prova disso, que está em Efésios 6. Aqui Paulo vai falar sobre a armadura espiritual que todo cristão deve ter para ir para o combate, digamos assim. Veja o que ele diz, Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isto é, precisamos ser preparados para passar pelas aflições desse mundo. Jesus também falou sobre isso, ele mesmo diz, Nesse mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, ao analisar bem estes textos, chegamos em uma conclusão óbvia, que o cavaleiro que está montado no cavalo branco é Jesus glorificado, e o cavalo branco é o evangelho de Jesus que segue avançando, vencendo, de modo que não pode ser parado. Jesus mesmo nos deu essa ordem em Marcos capítulo 16, verso 15, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se Jesus disse isso, quem poderá impedir, irmãos? Isso significa que por mais que tentassem calar os mártires, jamais o evangelho morreria, pois foi Jesus que diz, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado. Irmãos, para mim faz muito mais sentido ver dessa forma, porque os quatro cavaleiros em seus cavalos, representam acontecimentos no mundo todo. Então, fica muito mais claro interpretar dessa forma, Mas como não sou o dono da verdade, respeito as opiniões de todos os irmãos. Então, comentem aqui embaixo se o que eu falei fez sentido para você. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Enfim, os outros três são mais fáceis de compreender. Vamos então para o segundo cavaleiro. Cavalo Vermelho e Seu Cavaleiro Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Quando o livro de Apocalipse cita a cor vermelha, tem como significado sangue e conflito. E é justamente que o Cavaleiro Vermelho vem trazendo desde o primeiro século até o último selado de Cristo. Mas muitos irão rejeitar o Evangelho da Paz que vem através do Cavaleiro Branco. E então foi lhe dado a autoridade para trazer a destruição, causando contenda, inimizades, violência para aqueles que rejeitaram o Evangelho da Paz. Em sua mão ele carrega uma espada, em Apocalipse 6, verso 4, que vem do grego makaira, que significa cutelo ou punhal, que era utilizado para sacrifício. E isso nos mostra que nós pregadores do Evangelho e seguidores de Cristo não estaremos livres dele, pois ele está destinado à perseguição, até que o número de martírios se complete, como dizem em Apocalipse 6, verso 10 e 11. E clamaram com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Durante o passar dos séculos, podemos ter evidências de seus feitos que ocorreram na pré-reforma e pós-reforma. Vejam alguns exemplos. Milhares de cristãos morreram por causa da Santa Inquisição, que ocorre em vários locais diferentes, na Idade Média. John Wycliffe era padre e teólogo que criticou a Igreja Católica e foi queimado em fogueira. John Huss era pensador e impulsionador das críticas à doutrina da Igreja Católica, que John tinha colocado em tese, e que mais tarde foi queimado na fogueira também. A rainha da Inglaterra, Maria Tudor, conhecida como Maria Sanguinária, mandou executar cerca de 2 mil pastores cristãos. Na França, Catarina de Médici mandou matar milhares de cristãos durante o seu reinado. Durante toda a história do nazismo, o fascismo e o comunismo aniquilaram milhões de pessoas. Bom, estes são alguns exemplos, dentre outros milhares. O Cavalo Preto e Seu Cavaleiro Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo Um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário. E não danifique o azeite e o vinho. Normalmente, esse cavaleiro é interpretado como o cavaleiro da fome. E isso não é errado. Mas na verdade, ele vem anunciando a superinflação dos preços de alimentos, que culmina na escassez de comida, fome, racionamento, que são oriundos de guerra, tragédias naturais e a administração corrupta dos poderosos políticos. Se converter ao cristianismo no primeiro século significava perder dinheiro literalmente, pois para ter destaque, posição e privilégio, era obrigatório prestar culto ao imperador Flávio Tito Domiciano, que era conhecido na época como o Nero Ressuscitado, e que afirmava ser Deus na Terra, e também a outros deuses como Diana. Como podemos ver, os nossos irmãos do primeiro século tiveram que fazer uma escolha importante, como escolher passar fome, perder privilégios, assim como Jesus ensinou em Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Em Apocalipse 6, verso 5, fala do cavaleiro trazendo em sua mão uma balança, que na época era utilizado para a pesagem de alimentos, e que também nos traz o significado da grande inflação ou alta de preços. Para você ter uma ideia, na época, um denário era equivalente a um dia de trabalho, e se imaginamos que um denário equivale a 100 reais, que nos dias de hoje seria uma diária, daria apenas para comprar um quilo de farinha no mercado. E no versículo 6, fala Não danifiquem o azeite e o vinho, que significa que existirão algumas coisas que só as pessoas com alto poder aquisitivo terão privilégio, pois haverá muita escassez e superinflação, e algo que não está muito distante da realidade que podemos ver aqui no Brasil, ou em outros países mais pobres. O cavaleiro preto representa que o cristão precisa estar preparado para enfrentar os altos e baixos na vida, e lembrando que não faz parte dos nossos ministérios se envolver em revoluções, como por exemplo, golpes de Estado para derrubar alguma autoridade. Mas Cristo nos ensina a orar, pregar e aceitar que Deus designou a eles, e aguardar com paciência a sua recompensa e justiça. Irmãos, para fins de curiosidades e discernimento da palavra, perceba que o cavaleiro vermelho carrega uma espada, diferente da que está na mão do cavaleiro preto. O vermelho está com uma espécie de punhal ou cutelo, e o preto está com uma espada de guerra. O cavalo amarelo e seu cavaleiro. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi lhes dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, e por meio dos animais selvagens da terra. Amarelo vem do grego, Cloros, que significa pálido, ou seja, a mesma cor que nós humanos temos após algumas horas de morte, o nosso estado de decomposição. Ele é o único cavaleiro chamado pelo nome Morte, e que foi lhe dada a autoridade que marca o fim dos tempos, com muita destruição e morte, que será feito através de quatro instrumentos. Estes são, primeiro, a guerra. A espada que é citada no versículo 8 vem da palavra grega Ronfaya, que significa literalmente espada, aquela mesma que os soldados usavam em guerras, e isso nos traz o significado que muitos irão perder suas vidas em grandes guerras. Mas podemos perceber que ao longo da história, presenciamos grandes guerras entre as nações, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e não podemos esquecer de guerras civis também, entre outros acontecimentos armados. Segundo, a fome. A fome é causada através das guerras, tragédias climáticas, e a própria escassez natural de alimento. Para se ter uma ideia, a ONU divulgou que perdemos em torno de 9 milhões de pessoas por ano, por causa da fome. Terceiro, a mortandade. A mortandade significa pragas, nem preciso dizer sobre isso, não é mesmo? Que nós já estamos vendo acontecer através das grandes mundiais, como por exemplo, a Peste Negra, que ocorreu no século XIV, e estima-se que o número de mortes está entre os 75 a 200 milhões de pessoas. A varíola, que aconteceu entre 1896 a 1980, e matou cerca de 300 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que ocorreu entre janeiro de 1918, e dezembro de 1920, e matou cerca de 50 milhões de pessoas. O surto do vírus ebola, que ao todo, ocorreram três grandes surtos, sendo o mais recente 2014, somando cerca de 12 mil mortos. Quarto, feras. Logicamente, não temos coliseus, que atualmente colocam os cristãos para serem mortos por feras. Pra vocês terem uma ideia, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 30 a 32, diz que colocaram o apóstolo Paulo para lutar com essas feras, provavelmente leões ou tigres. Isso deve ter acontecido em Roma, pois era um dos espetáculos e atrações deles, verem cristãos do primeiro século serem mortos. Inclusive, irmãos, a respeito da morte dos cristãos do primeiro século, falo sobre isso no vídeo O Destino dos Doze Apóstolos de Cristo. Vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma passada lá depois. Continuando, Significado dos Cavaleiros do Apocalipse. Irmãos, não podemos esquecer de notar que em todo momento, Cristo está em posse do livro abrindo selos. Ou seja, tudo isso que está acontecendo está sobre a permissão dele, e que a morte e o inferno agem perante a permissão dele para matar ou levar um número limitado que ele determinou. Então podemos ver, meus irmãos, que o mundo se encaminha para guerras, governantes corruptos, como acontece na Venezuela, por exemplo. E nem preciso citar nossa pátria, não é mesmo? Uma coisa eu digo, a riqueza mundial nas mãos de grupos pequenos, somando com os cataclismas naturais, que estão se intensificando cada vez mais no mundo, soa como uma frase, o fim dos dias. Esses cavaleiros trazem o juízo sobre a terra, mas ao mesmo tempo, são testes feitos aos cristãos, pois o livro de Apocalipse, diz que a mulher de Apocalipse 12, sofre dores de parto. Essas dores têm como mensagem principal o fiel testemunho, como diz em Romanos capítulo 8, verso 35 a 37, que diz, Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Se você já leu o livro do Apocalipse, já se deparou com o capítulo 11, onde a Bíblia menciona duas testemunhas. Acontece que isso tem sido palco de debate por centenas de anos, a fim de tentar entender o que são as misteriosas duas testemunhas. Você já se perguntou quem são esses representantes de Deus do fim dos tempos? O que eles farão? Por que existem duas testemunhas? E por que as pessoas se alegram quando as duas testemunhas morrem? O profeta Zacarias viu duas oliveiras em seu sonho, e Deus lhe explicou. São os dois ungidos João mostra que isso será cumprido no tempo do fim, se referindo às duas testemunhas descritas em Apocalipse 11. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão 1260 dias, vestidas de saco. Há muita especulação sobre quem são esses dois representantes de Deus e seu ministério de três anos e meio. Vamos ver o que a Bíblia, a única fonte verdadeira de informação sobre o assunto, diz sobre estes indivíduos especiais. O trabalho das duas testemunhas O relato do livro do Apocalipse fornece pistas sobre o trabalho das duas testemunhas, e se alguém quiser prejudicá-los, deve ser morto dessa maneira. Estes têm poder para fechar o céu, para que nenhuma chuva caia nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue e ferir a terra com todas as pragas quantas vezes quiserem. Como Elias, eles terão o poder de parar a chuva e matar qualquer um que tentar prejudicá-los. Como Moisés, eles terão o poder de transformar água em sangue e atingir a terra com pragas. Mas, fazer as pessoas sofrerem não é sua missão principal. Em vez disso, como Elias, seu objetivo será incentivar as pessoas a voltar seus corações a Deus. Elias serviu durante um tempo em que o antigo Israel havia se tornado extremamente corrupto sobre o maligno rei Acabe e sua esposa idólatra Jezabel. As profecias bíblicas mostram que toda a terra se tornará corrupta antes do retorno de Cristo, e este será o ambiente em que as duas testemunhas ministrarão. Tipos bíblicos das duas testemunhas Ao longo dos anos, muitas explicações sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11 foram propostas. Profetas anteriores são frequentemente citados como tipos bíblicos do que as duas testemunhas farão. Embora já tenhamos visto que os poderes de Elias para parar a chuva e matar aqueles que tentaram lhe fazer o mal foram precursores dos poderes que as duas testemunhas terão, falando do ministério de João Batista, em Lucas capítulo 1, versos 16 e 17, diz E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e ele também irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais para os filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e preparar um povo preparado ao Senhor. Esta passagem mostra que Deus pode enviar representantes adicionais como João Batista como um ministério e poderes semelhante ao do profeta Elias. Enquanto João Batista era o cumprimento da profecia em Lucas 1, indicando que João Batista faria uma obra semelhante a Elias, às vezes as profecias podem ter múltiplos cumprimentos e essa profecia sobre o trabalho de Elias parece ser aquela que se enquadra nessa categoria. João Batista era claramente um tipo de Elias e o relato em Malaquias 4 indica que outro Elias surgirá no final dessa era. Quanto à identidade de Elias no fim dos tempos, as escrituras indicam que uma mensagem semelhante a Elias para se arrepender e obedecer a Deus será pregada pela igreja de Deus e pelas duas testemunhas com eles que completariam seu ministério com poderes semelhante ao de Elias. Quem são as duas testemunhas? A explicação das duas testemunhas que parecem se encaixar melhor nas escrituras é que elas serão dois humanos que profetizarão no espírito e no poder de Elias durante a grande tribulação e no dia do Senhor. Eles virão para alertar o mundo a se arrepender de violar as leis de Deus e exigirão pragas como punição pela desobediência durante os três anos e meio de suas pregações. Por que duas testemunhas? Em toda a Bíblia descobrimos que Deus frequentemente trabalha com pares de indivíduos. Durante o tempo que Zacarias estava escrevendo, Zorobabel serviu como governador e um homem chamado Josué serviu como sumo sacerdote. Antes, Deus usava Moisés como líder dos antigos israelitas e seu irmão Arão como sumo sacerdote. No Novo Testamento, Cristo enviou seus discípulos dois a dois. Embora ocasionalmente tivessem outras pessoas viajando com eles, Paulo e Barnabé trabalhavam juntos para levar o Evangelho aos gentios. Quando duas pessoas trabalham juntas, geralmente podem ser mais produtivas do que quando trabalham sozinhas. Reconhecendo esse princípio em Eclesiastes capítulo 4 verso 9 e 10 Outra indicação de que Deus terá duas testemunhas é devido à importância de ter pelo menos duas pessoas para testemunhar em questões judiciais. Como Deuteronômio 19 verso 15 declara uma testemunha não se levantará contra um homem em relação a qualquer iniquidade ou pecado que ele cometa. Pela boca de duas ou três testemunhas o assunto será estabelecido. Por ter duas testemunhas, Deus está seguindo sua própria lei, pois através das duas testemunhas adverte as pessoas a se arrependerem de seus pecados antes de puni-las se não seguirem suas instruções. falsificações das duas testemunhas a besta e o falso profeta No livro de Apocalipse Deus revela uma profecia referente a dois indivíduos chamados a besta e o falso profeta que se opõem ao trabalho das duas testemunhas. A besta será o líder civil que todos os povos da terra exceto os fiéis a Deus seguirão. O falso profeta é o chefe do sistema religioso que apoia a besta. Uma ferramenta usada para entender a profecia é o princípio do tipo e antitipo. O relato de Êxodo capítulo 7 verso 10 a 12 fornece uma prévia do que está por vir no momento das duas testemunhas. Começa com o primeiro de vários encontros entre Moisés e Faraó. Sobre a direção de Moisés Arão jogou a vara no chão e ela se tornou uma cobra. Também fizeram a mesma coisa com suas varas. A água foi transformada em sangue e os mágicos fizeram a mesma coisa. Esses milagres foram realizados na presença do Faraó. Durante a grande tribulação o falso profeta também fará milagres. Veja, há esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Falando dessa mesma pessoa em Apocalipse 13 diz Satanás usará a besta e o falso profeta como falsificação para as duas testemunhas. Como resultado, Satanás continuará enganando o mundo inteiro através de sinais e maravilhas mentirosas em uma falsa religião. Deus não quer que seus seguidores sejam enganados mas a maioria das pessoas infelizmente serão enganadas. Por que as pessoas se alegram com a morte das duas testemunhas? Depois que as duas testemunhas concluírem seu ministério de três anos e meio de pregar o evangelho ao mundo inteiro sua proteção divina será removida e eles serão mortos. Veja, e quando acabaram o seu testemunho a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito onde o nosso Senhor também foi crucificado e os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Por que o mundo vai se alegrar com suas mortes? É porque, irmãos, a maioria do mundo não vai gostar da mensagem do arrependimento. Nessa época, as pessoas não querem saber que o que estão fazendo está errado, que estão pecando e precisam mudar. Eles ficarão zangados por causa das pragas, serem punidas por não se arrependerem de seus pecados e culparão as duas testemunhas pelo tormento que tantos sofrerão. A ascensão das testemunhas A alegria por suas mortes terá vida curta. Depois de três dias e meio, Deus os ressuscitará dos mortos e seus inimigos os verão subir ao céu. Veja, agora, depois de três dias e meio, o sopro de vida de Deus entrou neles e eles se levantaram e um grande medo caiu sobre aqueles que o viram e eles ouviram uma voz alta do céu dizendo Subam aqui e eles subiram ao céu em uma nuvem e seus inimigos os viram. Quanto à ascensão ao céu, esse evento único ocorre no final desta era, pouco antes do retorno de Jesus para governar a terra. Qual é o objetivo barra significado de Apocalipse 11? A lição geral que aprendemos das duas testemunhas é que Deus enviará esses dois representantes especiais para advertir as pessoas a se arrependerem e mudarem seus maus caminhos, a voltar seus corações para Deus. Também vemos que precisamos tomar cuidado com os falsos profetas profetizados para vir e devemos ter cuidado para não nos deixar enganar. As últimas três pragas das trombetas são conhecidas como os três ais. Mas por quê? em Apocalipse 8 verso 13 após as primeiras quatro pragas das trombetas o apóstolo João viu um anjo advertindo Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. É daí que recebemos o nome os três ais. Imagine que um ai é como um estado de intensa dificuldade ou angústia, desastre ou horror. É como se o anjo estivesse dizendo terror, terror, terror. Portanto, também poderia ser chamado de três terrores ou eventos desastrosos. Para entender os três ais precisamos entender o que é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o tema de grande parte da profecia bíblica representando o tempo em que Deus intervirá para acabar com a opressão, a corrupção, o pecado e o mal do desgoverno humano. O dia do Senhor será um tempo de punição, pragas terríveis e os tempos mais sombrios da história humana. Os eventos do dia do Senhor descritos em Apocalipse vêm depois da grande tripulação e dos sinais celestiais. Esses eventos incluem sete pragas de trombetas, sete anjos por sua vez tocam suas trombetas e terríveis pragas vêm à terra. A humanidade estará à beira de se destruir e estará tão longe de Deus que a maioria das pessoas não se arrependerá ou obedecerá. Uma grande multidão se arrependerá na grande tripulação, porém a maioria das pessoas não vai. Parece que a última maneira de Deus chamar sua atenção é enviar pragas, como ele fez com o faraó na época do Êxodo. Entendendo isso, vamos saber o que acontece nos três áis. O primeiro ái Em Apocalipse 9 verso 3 compara esta praga a algo como gafanhotos com o poder pungente dos escorpiões. E em Apocalipse 9 verso 4 diz Bom, já vemos aqui que estaremos todos aqui, tanto ímpios como cristãos. Porém, o Senhor nos poupará assim como poupou os hebreus na época do Êxodo, com as pragas do Egito. Isso elimina qualquer chance de um arrebatamento secreto. Assim, o primeiro ái é um tormento que durará por cinco meses para aqueles que não têm o selo de Deus. Um selo é um sinal de propriedade. Deus sela aqueles que são seus, aqueles que se arrependeram, que se esforçaram para obedecê-lo, que tem o Espírito Santo. O que precisamos saber agora sobre este primeiro ái? Devemos ter o selo de Deus. Portanto, este primeiro ái é um tormento terrível que é muito doloroso, mas não mata as pessoas. O segundo diferente do primeiro. Vamos ver qual é. O Segundo Ai O segundo ai envolve um exército de 200 milhões de demônios e um terço da humanidade sendo morta no terrível conflito mundial. Então, como um terço da humanidade morta, você pensaria que as pessoas estariam prontas e dispostas a se arrepender? Não. Veja só o que está escrito em Apocalipse 9 verso 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Apesar desse terrível conflito mundial, com bilhões de pessoas mortas, muitas das pessoas ainda não se arrependerá. Então, qual é a mensagem do segundo ai para nós? Não devemos concordar com a mentalidade deste século. Devemos sempre ser receptivos à correção de Deus. Devemos sempre nos arrepender de nossos pecados e nos aproximar de Deus. O terceiro ai envolve as sete últimas pragas descritas em Apocalipse 16. Também inclui aqueles que restaram dos exércitos da terra que são enganados a lutar contra Jesus Cristo quando ele retornar. Mas esta sétima trombeta termina com Cristo vencendo facilmente essa batalha e pisando no monte das oliveiras. Em Apocalipse 11 verso 15 descreve o que acontece durante o tempo em que o sétimo anjo toca sua trombeta. Veja e o sétimo anjo tocou sua trombeta e ouve no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser de nosso senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo sempre. Depois de todas as aflições e terrores Jesus Cristo retornará para acabar com todas as aflições terrores e guerras. Ele salvará a humanidade da autodestruição. O dia do senhor é retratado na festa das trompetas. Realmente começa como o pior de todos os tempos. Mas após o retorno de Jesus Cristo isso se transformará no melhor dos tempos. Todas as aflições serão esquecidas quando Jesus Cristo estabelecer o reino de Deus na terra. O livro de Apocalipse fornece uma visão geral dos eventos proféticos que ocorrerão no tempo do fim. Esta sessão das escrituras inclui muitos símbolos e o número sete algumas vezes. Como por exemplo as sete trombetas as sete últimas pragas a serem derramadas em sete taças cheias da ira de Deus. Eu retratei tudo isso em vários vídeos aqui no canal. Inclusive vou deixar a playlist aqui no card e na descrição caso tiverem curiosidades. Mas enfim, os selos, eventos que afetarão toda a humanidade durante estes tempos importantes. O soar da sétima trombeta anuncia a culminação do plano de Deus para esse mundo e os passos restantes que ele dará para garantir que seu plano seja cumprido para toda a humanidade. Mas o que a bíblia realmente diz sobre essa última trombeta e qual é o impacto que ela terá para com a humanidade? Qual é a mensagem da sétima trombeta do apocalipse? O apóstolo João registrou o que ele viu em visão. Veja, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Os vinte e quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus dizendo graças te damos senhor Deus todo poderoso que és e que eras porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar as nações se iraram e chegou a tua ira chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos os profetas os teus santos e os que temem o teu nome tanto pequenos como grandes e de destruir os que destroem a terra então foi aberto o santuário de Deus no céu e ali foi vista a arca da sua aliança houve relâmpagos vozes trovões um terremoto e um grande temporal de granizo o significado da sétima trombeta o soar da sétima trombeta sinaliza a tão esperada chegada do reino de Deus na terra esta trombeta que também é chamada de terceiro ai será um dos anúncios mais importantes da história humana o estabelecimento do reino de Deus na terra é o cumprimento das profecias bíblicas registradas em toda a bíblia na interpretação do sonho do rei Nabucodonosor Deus por meio do profeta Daniel revelou que por fim surgiria um reino que destruiria todos os governos humanos que o precederam mais importante Deus disse que este reino nunca será destruído e permanecerá para todos sempre veja na época desses reis o deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo destruirá todos os reinos e os exterminará mas esse reino durará para sempre anos depois Daniel também teve um sonho em que Deus confirmava a vinda desse reino eterno em sua visão Daniel viu um semelhante ao filho do homem vindo com as nuvens do céu a quem foi dado o domínio a glória e servissem e novamente Daniel observou que seu domínio não passará e seu reino é aquele que não será destruído veja na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem vindo com as nuvens dos céus ele se aproximou do ancião e foi conduzido a sua presença a ele foram dados autoridade glória e reino todos os povos nações e homens de todas as eterno que não acabará o seu reino jamais será destruído Jesus ensina sobre o reino durante seu ministério terreno Jesus foi o representante do reino de Deus e este assunto foi a base de seu ensino como Mateus escreveu e Jesus percorreu toda a galiléia ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino isto está escrito em Mateus 4 verso 23 mas também você pode comparar com Marcos 1 verso 14 e Lucas 8 verso 1 após a morte e ressurreição de Jesus ele passou 40 dias com seus discípulos antes de subir ao céu ele passou esse tempo falando das coisas pertencentes ao reino de Deus que foi preparado por Deus Pai e seu filho desde a fundação do mundo este foi claramente o seu ponto focal deste ensino o reino de Deus também tem sido o foco do povo de Deus ao longo dos tempos Abraão esperou pela cidade que tem fundamentos cujo construtor é o próprio Deus e Jesus nos instrui a orar pela vinda desse reino além disso Jesus disse que buscar este reino e a justiça de Deus deve ser prioridade em nossas vidas muito bem falamos do significado da trombeta e sobre o reino de Deus mas ainda fica uma pergunta e é ela que será o nosso próximo tópico o que acontece após soar a sétima trombeta após a sétima trombeta João ouviu os 24 anciãos adorando a Deus seu louvor a Deus também revela como serão as condições naquele tempo esses anciãos dizem que as nações ficarão iradas e que a ira de Deus chegou que chegou o momento de recompensar o povo fiel de Deus e que Deus em breve destruirá aqueles que destruíram a terra vamos agora considerar dois pontos que revelam como estes eventos do tempo do fim se relacionam com o estabelecimento do reino de Deus vamos lá primeiro as nações estavam com raiva no livro do apocalipse sete selos são abertos antes do toque das sete trombetas e vemos em nosso dia a dia que pelo menos quatro selos já foram abertos o segundo selo representado por um cavaleiro em um cavalo vermelho um dos quatro cavaleiros do apocalipse significa guerra a guerra é claro é o que geralmente acontece quando as nações ficam com raiva uma das outras e a profecia bíblica indica que as guerras aumentarão antes do retorno de Cristo quando Jesus deu sinais do fim desta era presente em seu sermão do monte disse sobre sinais que se correlacionam com os selos no livro do apocalipse ele disse porque nação se levantará contra nação e reino contra reino alguns dos conflitos entre as nações durante o fim dos tempos são especificamente identificados a profecia bíblica indica que um grande conflito surgirá que lutam pelo controle do oriente médio veja no tempo do fim o rei do sul se envolverá em combate e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação acontece que o profeta daniel teve essa visão a mais de 2.500 anos atrás e obviamente assim como o apóstolo joão não fazia ideia de como descrever a tecnologia e os arsenais de guerra do tempo do fim hoje em dia já podemos ter uma boa ideia do que a raça humana é capaz de fazer mas enfim não foi só o profeta Daniel que viu não além desse conflito em Zacarias 14 verso 2 diz que no final todas as nações se reunirão para lutar contra Jerusalém quando Cristo voltar esses exércitos se reunirão para lutar contra ele e rapidamente serão vencidos segundo a ira de Deus como o quinto sexto e sétimo selo são abertos sucessivamente no livro do apocalipse o sétimo selo inclui as punições chamadas de ira de Deus que virá sobre os habitantes da terra por causa dos pecados da humanidade então quando a sétima trombeta soar a humanidade já terá sofrido como parte da ira de Deus os cristãos verdadeiros serão perseguidos nesse tempo de grande tribulação assim como foi no começo da igreja os cristãos do primeiro século não recusaram a Cristo mesmo diante da morte e não será diferente conosco veja e até pelos pais irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós e de todos sereis odiados por causa do meu nome porém a ira de Deus entretanto ainda não está completa como os ímpios ainda se recusarão a se arrepender de seus pecados e reconhecer Jesus como o rei da terra as sete últimas pragas também chamadas de sete taças de ouro cheias da ira de Deus que se seguirão a sétima trombeta causarão devastação adicional sobre a humanidade ímpia e a terra e é apenas no soar dessa sétima trombeta que vem o arrebatamento da igreja veja homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo por abaladas e então verão o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória ora quando essas coisas começarem a acontecer olhai para cima e levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima esse é o arrebatamento da igreja já para os que ficarem não terão segunda chance de salvação nessas sete últimas pragas a ira de Deus é completa veja vi no céu outro sinal grande e maravilhoso sete anjos com sete últimas pragas pois com elas se completa a ira de Deus perceba aqui que está escrito vi no céu outro sinal isto é não é o sinal de Jesus nas nuvens é o sinal dos sete anjos trazendo as sete últimas pragas mas aqui se cria outra pergunta que não quer calar ela será o nosso próximo que acontece aos cristãos fiéis na sétima trombeta ao louvar a Deus ao soar a sétima trombeta os 24 anciãos também notaram que havia chegado a hora de os mortos serem julgados e o povo fiel de Deus recompensado a bíblia mostra que o soar dessa trombeta é de fato a grande esperança dos santos ao longo dos tempos ao ensinar sobre a ressurreição dos mortos Paulo escreveu eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas todos seremos transformados em um momento num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados em outra ocasião Paulo escreveu porque o próprio senhor descerá do céu com alarido e com voz de Deus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro então nós que ainda estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para encontrar o senhor nos ares e assim estaremos sempre com o senhor é como eu disse nos vídeos anteriores da nossa série do apocalipse aqui no canal estaremos aqui até esse momento do soar da sétima trombeta mas no derramar de sua ira não estaremos aqui vale lembrar mais uma vez que os sete cálices da ira de deus não estão preparados para o povo de deus mas sim para os ímpios os que não creram em jesus aqui muitos confundem a grande tribulação com os cálices da ira de deus e não não é a mesma coisa se você tiver curiosidade em saber mais sobre este assunto fizemos um sete trombetas também o link estará aqui na descrição dá uma passada lá depois continuando o julgamento de deus o último item mencionado pelos 24 anciãos ao louvarem a deus é que aqueles que destroem a terra serão destruídos essas são pessoas que em suas conquistas espalharam desolação sobre a terra assim em seu louvor a deus os 24 anciãos resumem o que levou ao toque da sétima trombeta e o que ainda está para ocorrer e esse foi o vídeo amados se vocês gostaram desse vídeo deixe seu gostei se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações Deus abençoe a todos até o próximo vídeo